MÚSICA 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 Filho de Davi, tem misericórdia, Filho de Davi, tem misericórdia. Tem misericórdia, Filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia de mim. Jesus te ouviu, Jesus vira aqui, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Senhor, eu quero ver, Jesus disse, aleluia, Jesus disse, então veja, e o cego logo viu e muito se alegrou. Porque a presença de Deus está neste lugar e Ele quer abrir os seus olhos espiritual. Então dê lugar nesta noite para o Senhor, porque o Senhor quer transformar a sua vida aqui nesta noite. Então, meu irmão, glorifique a Ele. Não para de ser sado, não para de adorar a Ele nesta noite. Porque o som de Deus está muito grande neste lugar. Se você não sentiu, então dá lugar para Ele e venha sentir, irmão. Eu agradeço esta oportunidade. Porque vamos, eu agradeço não, vamos pedir misericórdia. Eu quero que todo mundo levanta e vamos pedir misericórdia para o Senhor esta noite. Eu quero que vocês cantem junto comigo, em voz alta, irmão. E não é para a minha glória, não, é para a glória de Deus. Eu quero que vocês erguem a mão para o céu e falem assim, ó Jesus, tem a misericórdia de mim. Filho de Davi tem misericórdia, tem misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia, filho de Davi. Vamos, irmão, canta, não dá lugar para o inimigo aqui nesta noite, canta, irmão, com a sua alma. Pede o Senhor misericórdia, pede, porque Ele está aqui neste lugar. Pede misericórdia, aleluia. Filho de Davi tem misericórdia, tem misericórdia, filho de Davi. Filho de Davi tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia de mim. Oh, irmão, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor, porque sem a misericórdia dEle, nós não é nada, nós não é nada. Eu, você não é nada aqui nesta terra, sem a misericórdia dito o Senhor. E eu agradeço a oportunidade, aleluia. Amém. 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 Amém.